Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jalreis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cobuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, vamos falar de mercado da bola e sobre o Giovanni dos Santos Porque a imprensa mexicana, ela cravou praticamente o acerto aí do meio campo com o Cruzeiro, né? E pra quem não sabe, a gente tinha também falado isso aqui alguns dias atrás pra vocês Todo dia a gente vem meio que comentando sobre essa negociação, né? E eu vejo muita gente até criticando sobre a vinda dele e meio que falando, pô, eu acho que não dá certo e tudo mais Só que no meu ponto de vista, seria uma contratação legal, uma contratação de peso que impactaria o mercado da bola Que é a ideia do Cruzeiro, né? E seria um jogador que chegaria, pelo menos, pra ser titular nessa ideia nos moldes do clube, né? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se você gostar Se você não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho Que aí você recebe as notificações de quantos há vídeos novos E fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então assim, galera, bora falar de mercado da bola, né? Porque o Giovanni dos Santos está bem próximo de ser anunciado pelo Cruzeiro As negociações estão muito avançadas, né? E isso é informação da imprensa mexicana, né? Porque pra quem não sabe, ele é mexicano, camisa 10, seleção mexicana, ele era, né? Agora não é mais na seleção, né? Mas ele era camisa 10, seleção mexicana aí nas últimas Copas do Mundo, né? E é um jogador interessante, né? Um jogador muito habilidoso, jogador ali de velocidade, drible e chute de longa distância Média e longa distância, muito legal Então meio que assim, galera, o Cruzeiro também, né? Ele vê no jogador ali uma forma não só de reforçar seu olhão Como uma forma também de dar um oi pro mercado da bola de novo, né? Todo vídeo aqui que eu venho, eu falo de contratações, né? De jogador chegando, eu falo pra vocês que a ideia do clube agora é mostrar a sua força no mercado, né? Até porque nos dois últimos anos o Cruzeiro não teve muito, né? Essa boa relação com empresários e com agentes de futebol, né? E isso meio que atrapalhou nas construções dos seus elencos, né? E aí agora ele tá com o Arexano e Matos nas negociações E ele tá querendo mostrar que tá vivo, tá de boa e tá bem, né? E com isso, né? Com essas contratações Pra quem não tá ligado, Giovanni dos Santos ele tá vivo no mercado Tem 32 anos, né? Não tem aí, né? Um clube no momento, né? Pelo que parece, tava Cruzeiro e São Paulo interessados nele E o Cruzeiro é o time que tá mais avançado na negociação, viu? O Cruzeiro tem a melhor proposta Giovanni dos Santos gostou do projeto, gostou da ideia de vir vestir a camisa do Cruzeiro, né? Até porque vai trabalhar com o Wanderlei Luxemburgo Um projeto legal que foi apresentado por jogador E foi aí meio que caindo nas graças dele próprio, né? A gente sabe que no ano que vem o Cruzeiro tem um projeto ambicioso Que é brigar por uma Copa do Brasil e conseguir o acesso na Série B sem grandes problemas, né? E por isso ele vai se movimentando no mercado em busca desses reforços aí, né? De peso Então, assim, galera Pelo que a gente vai tendo de informações, né? Uma coisa que dá pra ficar animado pro ano que vem Uma coisa que dá pra ficar animado com esse reforço, né? Pelos números, assim, do Giovanni, né? Eu vejo muita gente até falando Pô, mas acho que não é legal e tudo mais, né? Eu, no meu ponto de vista, eu acho que já é legal, já é bacana Acho que é um jogador interessante que chega ali pra resolver a situação A gente aí com o Giovanni Piccolomo, né? Que não foi tão bem, né? Mas deu conta um pouco do recado, né? Ali no básico dele, né? E aí você chegar um Giovanni dos Santos, né? Que é um jogador aí com rodagem, formado pelo Barcelona e tudo mais Eu acho que seria, assim, um grande salto no seu elenco, né? E sobre o elenco que o Cruzeiro está montando no ano que vem Eu acho que vai conseguir trabalhar junto ali com todo mundo, né? O Luxemburgo vai conseguir montar o melhor time, o melhor esquema Pra colocar essa máquina pra trabalhar de novo, né? E então agora a gente meio que tem um pouco de paciência Esperar a chegada, né? E agora, claro, né? Lembrando pra vocês O Cruzeiro tem o transferban ativo, né? Isso aí não vai impedir ele de contratar jogadores Vai impedir ele de jogar com esses jogadores, né? Os jogadores não podem ir pra jogo com o transferban ativo Mas o clube tem sim já tudo encaminhado Uma engenharia ali bem até complexa Mas bem encaminhada Pra quitar o transferban Quitar essas dívidas E voltar a registrar seus reforços, beleza? Então o Giovanni dos Santos tá chegando no cabuloso O jogador tá muito perto de ser oficializado pela Raposa E claro, né? Eu desejo aí que tenha uma boa temporada com o clube E que ele chegue logo, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho